Aprovados na primeira chamada do Sisu podem fazer matrículas a partir de hoje. Brasil tem mais de 260 milhões de linhas ativas na telefonia celular. E veja também, aumenta o número de parcelas pagas aos agricultores pelos programas Garantia Safra e Bolsa Estiagem. E nós vamos ficar de olho. Enquanto tiver seca, esses programas vão existir. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Presidenta Dilma Rousseff entrega moradias para a população de baixa renda em Teresina pelo programa Minha Casa Minha Vida. Mais de um milhão de empreendedores individuais podem ficar sem acesso aos benefícios previdenciários se não colocarem em dia as contribuições. E os cuidados com a saúde para quem mora em regiões que sofrem com fortes chuvas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Começou hoje o prazo para os estudantes aprovados no Sisu, Sistema de Seleção Unificada, fazerem a matrícula em instituições de ensino superior. No total, o Sisu registrou quase 2 milhões de inscritos. Documentos em mãos, Rafaela foi nesta sexta-feira fazer matrícula no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. Com 17 anos, ela foi a quinta colocada no curso que forma Tecnólogos em Gestão Pública, o mais concorrido desta edição do Sisu, com 270 candidatos por vaga. Rafaela terminou o ensino médio no ano passado, numa escola particular, onde tinha uma bolsa de estudos. E a aprovação no Sistema de Seleção Unificada foi uma festa para a família toda. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei sabendo que era mais concorrido depois, então a felicidade só aumentou. Aí, lá em casa foi a maior festa, todo mundo muito alegre. O curso de Tecnólogo em Gestão Pública dura três anos e forma estudantes que vão poder trabalhar no serviço público, em empresas que têm contratos com governos ou no chamado terceiro setor, integrado, por exemplo, por ONGs. O curso foi criado no ano passado. O IFB também é novo, tem quatro anos. O diretor-geral do campus de Brasília acredita que um dos motivos para o grande interesse dos candidatos pelas 45 vagas é a qualidade do programa. É um curso excelente que forma os alunos, forma um cidadão, tanto para atuar no serviço público como também na iniciativa privada. Além do IFB, outras 100 instituições públicas de ensino superior participam desta edição do SISU, que oferece 130 mil vagas disputadas por quase 2 milhões de candidatos. Os selecionados nesta primeira convocação devem fazer a matrícula até terça-feira. O resultado da segunda chamada sai no dia 28 de janeiro. Todos os detalhes sobre o SISU e a próxima chamada do sistema de seleção estão na internet. E passa de 540 mil o número de inscritos no programa Universidade para Todos. As inscrições começaram ontem e vão até a próxima segunda-feira, dia 21. O processo é feito exclusivamente pela internet no site do ProUni, este que está na tela. O ProUni concede bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de educação superior. Neste primeiro semestre, a oferta é de mais de 162 mil bolsas, distribuídas em 12 mil cursos de mais de mil instituições de todo o país. Para concorrer à Bolsa Integral, o candidato deve comprovar renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais, a renda familiar deve ser de até três salários mínimos por pessoa. Cada estudante pode optar por até dois cursos. Jovens rurais em situação de pobreza podem contar com juros mais baixos do Programa Nacional de Crédito Fundiário. A taxa de juros agora é de 1% ao ano. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Priscila Machado. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Podem ser beneficiados jovens de 18 a 29 anos. Além dos juros mais baixos, eles também contam com assistência técnica. Quem tem mais detalhes é a Raquel Santori, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Por que esse incentivo especial para os jovens agricultores? Bom, o Programa Nacional de Crédito Fundiário, desde 2004, vem trabalhando fortemente a participação da juventude. De 96 mil famílias que já acessaram o programa, 40% são jovens na faixa etária de 18 a 29 anos, que são jovens filhos e filhas de agricultores familiares, jovens estudantes de colas agrotécnicas, familiares fora alternância, além de trabalhadores e trabalhadoras rurais. O que o jovem precisa fazer para ter acesso a esse crédito? Bom, o jovem, claro, ele precisa ter aptidão para trabalhar na agricultura familiar, ter o perfil de renda, entre 9 a 15 mil, e, é claro, reunir as condições, procurar o sindicato de trabalhadores rurais, para que ele possa, dentro da documentação exigida no programa, possa estar preenchendo as condições para acessá-lo. Agora, se esse jovem também estiver inscrito no Cadastro Único, ele tem condições de financiamento ainda melhores? Sim, com certeza. Com as novas medidas, os juros da juventude, ele reduziu para 1%. E quando o jovem está no Cadastro Único, naquela região de concentração de pobreza, e que ele esteja nesse cadastro, ele pode ter um juros de 0,5%. Além disso, a gente está possibilitando também que ele tenha uma assistência técnica de 5 anos, um valor de R$ 1.500 por ano, por cada jovem beneficiário. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o jovem trabalhador rural que tiver interesse nesse acesso a esse crédito para a compra do imóvel rural, ele precisa procurar o Sindicato do Trabalhador Rural mais próximo. Renata. Obrigada pelas informações ao vivo, Priscila. E, a partir de hoje, cerca de 13 milhões e 800 mil famílias começam a receber o primeiro pagamento de 2013 do Bolsa Família. Em janeiro, o investimento do governo federal no Bolsa Família soma R$ 2 bilhões. Deste total, R$ 307 milhões vieram da ação Brasil Carinhoso. A iniciativa tem contribuído para retirar 3,5 milhões de famílias com crianças de até 15 anos da situação de extrema pobreza. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o valor médio dos benefícios do Bolsa Família neste mês é de R$ 142,44. A data de pagamento dos benefícios de 2013 vai depender do número do cartão do beneficiário, começando pelo final 1 e terminando no zero. Para consultar o calendário de pagamentos, acesse o site do Ministério www.mds.gov.br ou ligue 0800-707-2003. A ligação é gratuita. O Brasil fechou 2012 com mais de 260 milhões de linhas ativas na telefonia celular. Só no ano passado foram registradas quase 20 milhões de novas habilitações. Os planos pré-pagos lideraram os números de acesso e a telefonia pós-paga ultrapassou 50 milhões. Já a banda larga móvel totalizou quase 60 milhões de acessos em 2012. O Ministério da Educação acaba de divulgar o novo número de inscritos do programa Universidade para Todos. Já são mais de 620 mil inscrições. As inscrições começaram ontem e vão até a próxima segunda-feira, dia 21. O processo é feito exclusivamente pela internet. O ProUni concede bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de educação superior. Em alguns estados, os moradores sofrem com as chuvas, o que aumenta os riscos de contaminação e também de doenças. A dona de casa, Dênia, tem 23 anos, uma filha de dois e está grávida de seis meses. Ela mora com o marido e a filha numa área não regularizada no Distrito Federal e conta que sempre que chove aqui, enfrenta problemas, porque a água quase entra dentro de casa. Na minha rua fica toda alagada. Melhorou mais porque a gente fez esse aterro aqui, mas aqui a água desce todinha pra cá e a minha casa é ali. Lá na minha casa não alaga porque meu esposo aterrou, só que aqui esses lotes do vizinho alagam tudo. Dênia conta que a filha teve uma virose com vômito, diarreia e febre. Segundo o médico, tudo pode ter sido causado pela água suja. E quais são os cuidados que você tem com ela agora? É não deixar ela brincar aqui fora. Só quando está seco que eu deixo ela brincar. Mas nesse período de chuva fica muito difícil porque chove todos os dias, né? Aí é manter ela dentro de casa. As enchentes aumentam o risco de doenças como diarreia, dengue e principalmente a hepatite A e a leptospirose. O grande problema da água da chuva, que apesar da água da chuva ser limpa, ela se mistura com dejetos, tanto humanos quanto com ratos que tem no esgoto. E uma série de patógenos podem causar quadros de diarreia e essas doenças que a gente mencionou, hepatite A e a leptospirose. A população deve seguir alguns cuidados básicos, como evitar o acúmulo de lixo, fazer a limpeza das caixas d'água e não consumir alimentos que tiveram contato com a água da chuva. O principal é a gente sempre trabalhar com a prevenção, né? Então, nesse processo pré-chuva, pré-período de grandes chuvas, é importante da gente sempre trabalhar no manejo, no sentido de ter as áreas limpas, evitar acúmulo de lixo, acúmulo de resíduos. Porque isso vai evitar, primeiro, que a gente possa ter grandes enchentes, também que isso acabe causando entupimento de bueiros. E também, se a gente vier a ter uma enchente, a gente vai evitar que, com esse acúmulo de lixo, também venham animais, como, por exemplo, os ratos, né? E venham causar uma leptospirose em função desses processos. Nos locais que tiveram enchentes, o Ministério da Saúde recomenda retornar para casa somente após autorização da Defesa Civil. Mais de 1.500 pessoas receberam hoje, em Teresina, no Piauí, apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Também foram entregues retroescavadeiras para as cidades mais pobres do estado. Depois de visitar obras contra a seca no interior do Piauí, a presidenta Dilma Rousseff entregou 400 apartamentos para 1.600 pessoas que viviam em áreas de risco em Teresina, capital do estado. O condomínio Bem Viver faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. Foram investidos mais de R$ 16,5 milhões no residencial, que vai atender famílias com renda de até três salários mínimos, que é o público-alvo do programa. O governo banca 95% do valor do imóvel. O restante é pago em parcelas de R$ 25,00 por mês. O prazo para começar o pagamento é de 24 meses e para quitar a dívida é de 10 anos. Não tem juros. Já as obrigações são pagar a prestação mensal, além de IPTU, energia elétrica, água, taxas de condomínio e de limpeza urbana. Morar e manter o imóvel conservado, ou seja, não vender, alugar ou emprestar o imóvel para outras famílias. Até agosto do ano passado, um milhão de apartamentos e casas foram construídos em todo o país pelo programa Minha Casa Minha Vida. A meta até 2014 é a construção de 2 milhões e 400 mil moradias. A maior parte delas trabalhando com conceitos de sustentabilidade, como por exemplo, a utilização de aquecimento solar. Além do desenho arquitetônico, colocar em prática o conceito da acessibilidade, com rampas para pessoas com deficiência. Eu acho muito importante que eu venha aqui para realizar e verificar a realização de um sonho, que é o sonho da casa própria. Porque, gente, presidentes, governadores, prefeitos são obrigados a fiscalizar os sonhos, para que eles ocorram, para que as pessoas, ao ter acesso a eles, tenham garantido e assegurado um sonho de qualidade. Além das moradias, a presidenta Dilma Rousseff entregou retroescavadeiras para os municípios mais pobres do estado. Ao todo, 25 máquinas vão ser doadas aos agricultores rurais. Eles vão utilizar as máquinas para manter o fluxo das estradas de terra na área rural. A expectativa é que 76 mil pessoas sejam beneficiadas. O investimento é de quase 4 milhões e meio de reais e faz parte da segunda etapa do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. Que nós tenhamos os prefeitos com equipamentos para poder tomar providência para qualquer eventualidade de um alagamento, de uma chuva, para passar um ônibus escolar, para passar uma ambulância, mas, sobretudo, para dar condições de vida por uma zona rural e para as proximidades da sede das prefeituras e dos municípios. Durante a cerimônia, o governo federal autorizou o governo do Piauí a iniciar os estudos para verificar a existência de gás natural na bacia do Parnaíba. E aumentou o número de parcelas pagas aos agricultores pelos programas Garantia Safra e Bolsa Estiagem. Cada programa vai ter mais duas parcelas, somando nove pagamentos. Os benefícios valem para quem recebe o auxílio em relação à Safra 2011 e 2012. A medida foi assinada hoje pela presidenta Dilma Rousseff em visita ao município de São Julião, no Piauí. Ao chegar a São Julião, a presidenta Dilma Rousseff conheceu a Casa de Máquinas do Sistema Adutor de Piaus I. O empreendimento, que já tem mais de 90% da obra concluída, vai levar água às torneiras de 25 mil habitantes do semiárido piauiense. Durante a cerimônia, o ministro da Integração Nacional assinou ordens de serviço para a construção de outras obras que vão ajudar a amenizar os efeitos da seca no Piauí. Um desses empreendimentos é um sistema de irrigação que vai beneficiar pelo menos 13 municípios piauienses. A obra vai ajudar a triplicar a produção agrícola na região. Nós temos que estar mais preparados, mais resistentes e temos que investir fortemente em infraestrutura hídrica, em irrigação, em programas de revitalização, em inclusão produtiva, para que a gente possa garantir emprego e renda para o homem e para a mulher do interior do Nordeste. Nós vamos ter de apostar numa infraestrutura pesada de rodovia e ferrovia. Nós vamos ter aqui empreendimentos industriais que até então não tinham vindo, porque aqui é a nova fronteira do país. No evento, a presidenta Dilma Rousseff assinou medidas provisórias que vão ampliar os programas Garantia Safra e Bolsa Estiagem, que auxiliam financeiramente os agricultores quando a seca provoca perdas na produção. O que eu assinei aqui hoje permite que mais meses para o recebimento tanto do Bolsa Estiagem quanto do programa Garantia Safra. E nós vamos ficar de olho, enquanto tiver seca, esses programas vão existir. E isso significa também que nós queremos garantir que depois da seca, melhore as condições e a gente possa voltar a apostar que nós vamos transformar de fato o Piauí, o interior do Piauí, numa das regiões mais desenvolvidas do nosso país. Ainda em São Julião, no interior do Piauí, a presidenta Dilma Rousseff autorizou a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, a adquirir neste ano até 500 mil toneladas de milho em grãos. A medida é para minimizar as consequências da seca na região. E a Paraíba, que sofre com a longa estiagem desde o ano passado, vai receber 10 milhões de reais para ações de socorro, assistência às vítimas e reestabelecimento de serviços essenciais. O repasse foi autorizado hoje pelo Ministério da Integração Nacional. O prazo de execução das obras e serviços é de um ano. Quem é empreendedor individual e não regularizar as contribuições pode ficar sem acesso aos benefícios previdenciários. A reportagem é de Carolina Becker. Ney tem uma empresa que presta serviços de reparações e instalações elétricas e hidráulicas desde 2009, quando deixou um emprego em uma empresa privada para montar o seu próprio negócio. Ele está inscrito no programa Empreendedor Individual. Contribui mensalmente com 37 reais e assim tem garantido os benefícios da previdência social, como auxílio doença e aposentadoria por idade. A gente tinha muita dificuldade em emprestar serviços para condomínios, por exemplo, que eles exigem nota fiscal, né? São pessoas jurídicas que antes a gente não tinha no nosso... que não eram prestadores de serviços e hoje a gente consegue já atender essas pessoas. A formalização, ela proporcionou isso, esse... do pequeno empreendedor conseguir o mercado de trabalho. Assim como Ney, os trabalhadores por conta própria, cadastrados como empreendedores individuais, somam mais de 2 milhões e meio. Mas apenas 50% deles estão em dia com as contribuições e têm acesso a todos os benefícios previdenciários. Após um ano de inadimplência, o trabalhador pode ser desenquadrado do programa, ficando sujeito à tributação de uma empresa normal. A regra geral da Previdência é que se ele fica 12 meses sem contribuir, ele perderia a qualidade de segurado e também aí poderia ter dificuldade, por exemplo, de ter direito a um benefício como auxílio doença ou mesmo pensão e salário maternidade. Então, mesmo que ele fique um pouco tempo sem atrasar, é fundamental que ele não fique muito tempo sem fazer o pagamento. Para regularizar a situação e ficar em dia com as contribuições, o trabalhador deve imprimir as guias de contribuição em atraso no portal do empreendedor e fazer o pagamento nos bancos ou casas lotéricas. A partir do primeiro pagamento sem atraso, o segurado já pode receber os benefícios a que tem direito. A principal vantagem é que ele passa a ter acesso à proteção social e a diversos benefícios previdenciários com uma contribuição bastante reduzida. A contribuição para a Previdência Social é de apenas 5% do salário mínimo, ou seja, no passado estava em R$ 31,00, com o novo salário mínimo de R$ 678,00. Passa a ser agora para 2013 apenas R$ 33,90 e passa a ter acesso a diversos benefícios previdenciários como aposentadoria, auxílio doença, salário maternidade e também pensão. Pode-se cadastrar como empreendedor individual quem trabalha por conta própria e ganha até R$ 60 mil por ano. A inscrição pode ser feita no portal do empreendedor, no endereço que está na tela. Ano novo, momento de faxina para tentar diminuir a quantidade de papéis guardados em casa. Alguns recibos, como o de pagamentos de impostos, por exemplo, devem ser guardados por 5 anos. Uma alternativa para reduzir a pilha de documentos é o recibo anual de quitação de débitos. 2013 chegou e é hora de dar um jeito na papelada acumulada durante o ano inteiro de 2012. José Paulo é organizado. Tirou o dia para esvaziar as pastas e colocar tudo em ordem. Aqui tem vários tipos de documentos, são contas de água, da Caesb, são contas da SEB, contas duplicadas, normalmente a gente compra com cartão, e também outros que é IPTU, IPTU, e todas essas dívidas que a gente, no dia a dia, a gente está sempre fazendo. José Paulo não joga nada no lixo. Virou o ano, ele guarda todos os documentos neste arquivo morto. Aqui a gente encontrou, por exemplo, um carnê de pagamento de veículo do ano de 2001. E sabe por que ele guarda todos os documentos? Ele tem receio de cobrança indevida. Já aconteceu de uma mesma empresa emitir duas duplicatas, e a gente, por uma vez que acontece com uma empresa, aí você perde a confiança com as demais. O receio é tanto que o comerciante tem uma caixinha exclusiva para guardar até os tickets do comércio. José Paulo não precisaria ter tanto trabalho se a lei fosse cumprida. Desde 2009, as empresas prestadoras de serviços públicos e privados são obrigadas a enviar aos clientes, sempre no mês de maio, uma declaração de quitação anual de débitos. Mas em todo o país, muitos estabelecimentos ainda não cumprem a regra. E José Paulo diz que se vê obrigado a guardar o grande volume de papéis. Todo dia você tem que estar olhando o que tem que pagar, porque senão esquece. E esquecer é fatal. O termo de declaração de quitação anual reduz a quantidade da papelada, mas eles precisam ser guardados. E dependendo do tipo de documento, muda o prazo de conservação. Termos de quitação de contas de água, energia e telefone, por exemplo, devem ser guardados por cinco anos. De cartão de crédito, pelo período de um ano. De mensalidade escolar e cursos, os recibos devem ser conservados por cinco anos. Termo de quitação de aluguel, desde que não haja pendência, deve ser arquivado por três anos. Já as notas fiscais devem ser guardadas pelo prazo da vida útil do produto ou serviço. E os contratos precisam ser conservados até o final do vínculo. E se for de financiamento, devem ficar guardados até que todas as parcelas estejam quitadas. Qualquer consumidor pode recorrer à empresa e pedir o recibo. Ou até mesmo fazer o pedido em juízo. Tem uma lei federal que estipula esse direito de que, em maio, as concessionárias, os prestadores de serviço, encaminhem o comprovante de que ele está regular de todos os seus pagamentos relacionados ao ano anterior. É importante que o consumidor saiba desse direito para ele poder exigir. Se ele tiver só um relatóriozinho que ele pagou dessa empresa, a coisa fica mais fácil. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.